Três coisas que podem acontecer no restaurante quando você vai escolher o seu vinho. Se você não tem muita experiência com vinho, não se sinta pressionado em impressionar o sommelier ou os seus convidados na mesa. Você precisa aproveitar essa oportunidade de ter um sommelier ali à sua disposição e conversar com ele, tirar todas as suas dúvidas e pedir uma ajuda para encontrar o melhor vinho que caiba no seu bolso e que combine muito bem com a comida. Evite escolher o vinho pensando só no preço, seja escolhendo o mais caro para impressionar ou o mais barato para economizar. O importante aqui é focar na qualidade do vinho e na harmonização com a comida que vai ser servida. Tem ninguém melhor que o sommelier que está ali à sua disposição, que certamente elaborou aquela carta para te indicar a melhor opção em preço e qualidade para você fazer a melhor harmonização no seu jantar. Quando o vinho é apresentado e é servido para você provar um pouquinho, não é o momento para você dizer se você gosta ou não do sabor. É o momento de você pegar a taça, sentir o aroma, dar um pequeno gore e perceber se o vinho está em boas condições. Se você tem dúvidas sobre vinho no restaurante, tenho um convite para te fazer. Vem participar da jornada Descobrindo o Mundo dos Vinhos. Digite Jornada nos comentários e receba as informações no seu direct.